Fala, povo! Eu sou o Paulo, eu sou o Jean, eu sou o Pikachu e você está aqui no Covil dos Jogos para mais um vídeo de regras e review do que, Pikachu? Do jogo Enquadrados, gente! E vamos lá para os paranauês do jogo. O jogo Enquadrados é um jogo do Chris Borges e da Thalita Colombe. É um jogo que vai jogar de 2 até 4 jogadores e dentre as mecânicas dele a gente tem reconhecimento de padrão, apostas e é um jogo em tempo real. Bom, eu estou aqui, fiquei curioso, quero esse jogo. Onde que eu vou achar esse jogo? Jean, você está meio fraco, você estava mais forte, mais cedo. Acabou que esses últimos meses eu me dediquei, então acabou que perdi um pouquinho de massa, mas vou me recuperar. Logo, logo, logo. O Chris está bonito, hein? Ah, você gostou? Trocou. Aquele grauzinho, né? Mas vamos lá! Onde eu encontro Enquadrados? O Enquadrados você não vai encontrar na Playlist, mas os demais lançamentos você encontra lá no lar dos board games. Bom, bora lá então? Para as regras? Para as regras. Bora lá. É o Dali. Bom, povo, vamos para a explicação aqui das regras, né, do Enquadrados. Na manhã de inauguração de uma nova temporada, algo assustador aconteceu no Museu de Artes Relevantes, de alto valor implicado da lembrança do hoje e da atualidade. Seus mais instigantes obras simplesmente desapareceram. Falta algumas horas para a abertura e, assim como você, os mais eficientes replicadores de arte foram convocados para garantir que a nova temporada aconteça sem que o público perceba nada diferente do esperado. A primeira pessoa a resolver esse intenso desafio será considerada a salvadora do famoso M-A-R-A-V-I-L-H-A, ou seja, maravilha. Agora, sobre o jogo, né, o Enquadrados é um jogo tático em tempo real. Para chegar à vitória, a gente vai estar tentando completar aí os quadros, né, e o jogador que conseguir fazer isso aqui no modo clássico e no modo avançado, 12 pontos primeiro, é que ele vai ganhar. E como que o jogo funciona? O primeiro jogador é aquele que, por último, visitou algum museu de arte, beleza? Então ele recebe aqui a plaquinha do primeiro jogador e, a partir dele, cada um dos outros jogadores vão escolher, né, um dos três montes que tem. A gente tem um monte de 1, 2 e 3, que isso é o nível de dificuldade do padrão que você tem que fazer. No caso, o 1 é o mais fácil, mas rende somente um ponto, o 2 é o mediano, rendendo dois pontos, e o 3 é o mais complicado, rendendo três pontos. Existe também um outro baralho que ele vai ser explicado quando eu explicar o modo avançado. Bom, então o jogador escolhe, por exemplo, o primeiro jogador vai escolher essa carta aqui. Após todos os outros jogadores tiverem escolhido uma carta, a gente revela simultaneamente a carta que foi apresentada. Cada um dos jogadores recebeu um personagem, e esse personagem possui seis cartas. E com essas seis cartas, a gente vai tentar reconhecer o padrão que está aqui e montar uma obra igual a essa, que é uma das obras desaparecidas. Então, por exemplo, eu vou estar montando essa obra aqui do lado. Eu posso vir aqui, ó, essa aqui é a do canto, essa aqui é a do outro canto. Vamos ver se eu consigo criar aqui certinho, ó, essa aqui é por cima, ó. Fazendo esse formato aqui, tem essa aqui, que está cobrindo essa de cá, ó. Esse aqui fica na parente. E por último, a gente tem essa aqui, ó. Vem aqui por cima, ó, cobriu um tom. Nesse caso aqui, eu consegui reproduzir a arte, pelo que eu vi aqui sem problemas, eu venho aqui e bato na assinatura. E como que o jogo vai funcionar? À medida que os jogadores vão completando a arte, eles vão vindo aqui e batendo. E aqui, por exemplo. Quando sobrar somente um jogador, aquele que não bateu, ele não vai pontuar aquela rodada. Aí nessa hora, a gente começa a conferir as cartas de cada um dos jogadores. A gente faz ali a conferência, de acordo com quem bateu, e vê. Se está de acordo, se está ok, se foi feita a pintura de maneira correta, esse aqui vai para a pila do jogador valendo o ponto que está descrito aqui atrás, de acordo. De acordo aqui, um ponto. Vamos supor que o Paulo fez isso aqui de dois pontos, estava correto também, vai para ele valendo dois pontos, e o Jean não completou, ele tinha uma de três pontos, então ele não vai pontuar nada. Mas se caso eu ou o Paulo, a gente errasse, vamos supor aqui, que eu fiz aqui de maneira errada e coloquei assim, por exemplo. Né? Sim. Está errado. Neste caso, eu não ganho o ponto dessa carta que está descrita aqui, e além disso, eu perco uma das minhas cartas de pontuação se eu já tivesse alguma. E lembra que o Jean não completou a arte dele, porque a gente bateu primeiro, e o Jean ganha então o ponto da arte dele que ele não completou. Mesmo ele não fazendo ela, ele ganha os pontos dela. No caso, eu falei que era uma arte de três pontos, ele ganharia três pontos, tá? E assim, no modo clássico, a partida vai continuando até que o jogador obtenha 12 pontos. No modo clássico, em caso de empate entre dois jogadores, né? Os dois fizeram 12 pontos na mesma rodada, eles vão se degladear, então nesse caso vai sortear uma carta de quadro e os dois vão tentar replicar ela ao mesmo tempo. Aquele que conseguir replicar primeiro ganha a partida. Bom, o jogo também possui um modo avançado. No caso, você vai estar adicionando aqui um outro monte, que são as cartas de quadro especial. No caso, o jogo vai funcionar basicamente da mesma forma, então o primeiro jogador vai escolher uma carta de um dos montes, o segundo uma carta de um dos montes. Só que a carta de quadro especial só pode ser escolhida uma vez por rodada, por um único jogador. Então, se o primeiro jogador escolheu pegar uma carta de quadro especial, nesse monte aqui, nenhum dos outros jogadores podem escolher, voltando a poder escolher somente o do 1, 2 ou 3, não podendo mais um monte de quadro especial ser uma opção, tá? E qual que é a regra pro quadro especial? Ele é mais difícil de ser completado, porque ele tem essas interrogações que estão descritas aqui e que aí não dá pra você reconhecer facilmente. Muitas das vezes a gente vai estar utilizando as bordas pra ajudar a gente a reconhecer qual carta que tá falando, mas aqui nesse caso fica bem mais complicado de poder estar fazendo. Então, quando, na mesma forma, cada um vai escolher, né? Todo mundo tá, isso aqui é secreto, cada um vai escolher e quando todos escolherem, todo mundo vira ao mesmo tempo e vai tentar completar a sua carta. Se em algum momento, quando o jogador tá com a carta de quadro especial completar e ele bater, a diferença é que nessa hora a rodada se encerra imediatamente, né? Não é mais só quando o último não fizer, né? A rodada se encerra na hora que a gente tiver o quadro especial bater. Quem conseguiu completar antes dele vai fazer a sua pontuação normal igual as explicadas no modo clássico. Você vai ganhar o ponto de acordo com o das três montes que você pegou e se tiver correto, claro, né? Se tiver errado, segue as mesmas regras do modo clássico que eu já expliquei aqui. Mas no caso aqui de quem tem o quadro especial, ele vai ganhar ponto de acordo com aqueles que não completaram os quadros. E como que funciona essa pontuação? Ele vai ganhar um ponto, né? Que é o que tá descrito aqui, mais o ponto das cartas que não foram concluídas pelos outros jogadores. Mas existe uma diferença. No caso da pontuação da carta de quadro especial, o valor da carta 3 se torna 1 e o valor da carta 1 se torna 3. Então vamos supor que o caso o Jean pegou uma carta 1 e o Paulo pegou uma carta 3 e eu fui o primeiro a bater. Essa carta viria pra mim valendo 1 ponto e essa carta viria pra mim valendo 3 pontos. Mais 1 ponto da carta de quadro especial, então no total aqui eu fiz 5 pontos com essa batida. E da mesma forma, o jogo vai prosseguir até que alguém faça 12 pontos. Bom, mas se alguém que usar a carta de quadro especial errar no padrão, ele fez a figura errada. Nesse caso, todos os outros, que são as cartas que ele capturou, vão pontuar suas cartas normalmente, mesmo não tendo completado elas e vai acontecer a mesma coisa. Além de não pontuar com essa carta, ele vai perder uma carta de sua pontuação. O jogo então prossegue até alguém ter completado 12 pontos. Bom, outro modo de jogo que a gente tem é o modo obra-prima. Nesse modo, como que ele funciona? O primeiro jogador vai escolher uma das cartas dos 4 montes, podendo ser até um monte de quadro especial e vai pegar e vai colocar no centro da mesa e vai revelar. Nessa hora, todo mundo vai tentar estar reproduzindo essa imagem que está aqui. O primeiro jogador que reproduzir, ele vai sobre a carta da assinatura e bate. Nessa hora, todo mundo para e vai conferir se ele conseguiu reproduzir o padrão. Caso ele reproduziu corretamente, essa carta vai com ele com uma carta. Essas cartas, neste caso, não tem nenhum valor, é só conta como uma única carta, realmente. Se ele tiver errado, além de não completar essa, ele perde alguma das cartas que ele já acumulou durante esse modo de jogo, né? Aquele que conseguir completar 5 pontos, no caso não pontos, né? 5 cartas primeiro, ganha. E assim, são os 3 modos do jogo enquadrados. Vamos pro review. Bom, povo, vocês viram as regras aí? Reconhecimento padrão, jogo rápido aí. 10, 15 minutos, dá pra divertir bem. E o que você achou do enquadrado Pikachu? Cara, gostei. É um jogo de reconhecimento padrão. Você tem uma questão de destreza ali também, de você estar colocando ali o mais rápido possível. Mas tem que tomar cuidado, porque esse jogo está muito nos detalhes, né? Você está reparando ali uma vez ou outra. Você acha que você fez o encaixe correto, mas ele é a peça do meio, não está totalmente certa, ou o que está por cima, o que está por baixo. E isso faz uma diferença muito grande. Então, eu gostei, porque ele tem esse balanço entre jogos mais fáceis, por exemplo, um de você fazer rápido, mas você tem um 3 que recompensa mais, mas pode ser que você não consiga completar, porque os outros bateram primeiro. Gostei dessa forma. O modo avançado também, com as cartas especiais, eu achei interessante. E o modo obra-prima, eu acho que é pra uma partida mais rápida, que você está querendo só 5 pontinhos, 5 cartas, na verdade, não tem pontos, são só cartas. Então, é mais rápido de você estar fazendo também. Eu achei legal como que o jogo funciona. Então, é isso. Minha nota pra ele aí, uns 7.75. É isso. Milhões, né? Que vai custar. Isso. E aí, Jean? Ah, vamos lá, cara. Eu acho que é um jogo de reconhecimento padrão, né? Os 3, igual o Cacho colocou bem aqui. Ele é bem legal, ele é dinâmico. Ele traz uma emoção quando a primeira pessoa bate ali, você está quase preenchendo, né, o seu padrão ali. Às vezes você está com uma coisinha faltando, mas você dá aquela pressa de bater a mão pra não ficar pra trás. Então, muitas das vezes ali eu perdi um ponto ou outro ali por conta disso, que eu não consegui reconhecer. Ou todos, né? Então, assim, é um jogo muito gostoso, né? Pra apresentar pra família, pra apresentar pra gente nova, né? Pra quem está entrando no hobby. Recomendo. Bom, como o Pikachu falou e o Jean também já explanou, é um jogo rápido, é um jogo bom de entrada, é fácil de explicar, fácil de jogar. Pra quem está começando no hobby, pode ser aquela aquisição interessante e pra atrair novos jogadores. Vamos lá. Recado final. Pikachu. Mas você não falou sua nota? É complicado. É, porque tem um review de nota, né? É, eu tenho isso. Estou esquecendo. Mas eu vou dar o review, né? Na nota dos meus amiguinhos, né? Só cobrou que eu voltasse a fazer isso. Não gosto muito, mas enfim. Ó, eu diria que um 7, 7,5. É uma nota boa. O seu 0,25. Pensa. Tá certo? Tá valendo aí. Então, uma nota nova foi a minha nota. 9,8,75. Pra minha nota. É. E pra nota do Jean. A nota do Jean é um 9, né Jean? E a sua nota, Paulo? A sua é certeza. Não, eu só avalii a nota dos outros. Ah. Mas depois de nota dada e nota avaliada, é hora dos recados sinais. Pikachu. Bom, aquele recado de sempre, se conviver nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. E se você não é um padrão, um madrinho do Covido Jogos, o link tá na descrição. Jean, se você ainda não garantiu o seu ingresso pra Covido Com, estamos prestes aí. Está quase chegando a data. Já garanta o seu, tá? Os passaportes esgotaram, mas tem gente repassando. Então, troca aquela ideia ali com o Jean comigo, né? Ali no WhatsApp, que eu vou pegar e já garantiu o seu. É, porque é muita coisa. A gente até se confunde quem que é o Jean. Ah, a gente se perde aqui. O Jean tá se achando tanto que ele tá se chamando a terceira pessoa. Aí é doideira. Entendi. A gente tem que incorporar o personagem aqui, né? E é isso. Bom, gente. É isso. Valeu pela companhia. Dá um confere. Deixa aquele likeão. Não é importante. Comenta o que você achou. Beleza? Até o próximo vídeo. Até mais. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto